Livro de Jó, hoje vamos meditar, no capítulo 14, verso 7, nos diz Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na tela sua raiz e morrer o seu tronco do pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Em Salmos 1, a palavra do Senhor diz Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja dá o seu fruto na estação própria. A palavra nos apresenta, por vários textos, que o homem é como uma árvore. Então nós entendemos que uma árvore, quando ela é plantada, ela tem o seu tempo, a sua estação, de dar os seus frutos. A árvore, ela precisa ser regada e a árvore, ela precisa ser podada. A árvore, ela passa por vários tempos, ela passa por várias estações. Entenda uma coisa, que tem momentos na nossa vida que precisa ser cortada. Se nós somos como uma árvore, existem coisas secas na nossa vida, que não prosperam, que não frutificam, que devem ser cortadas. Como a árvore, as folhas secas, elas são cortadas para que muitos frutos depois, novas folhas sejam geradas. Na sua vida, tudo aquilo que não funciona mais, ou aquilo que não gera mais fruto, aquilo que não te traz mais benefício nenhum, às vezes precisa ser cortado. Nem todo corte, nem tudo aquilo que está sendo cortado na sua vida, é um benefício mau, talvez Deus está permitindo para que você gere mais, para que você frutifique mais. A árvore, nem todo dia dá frutos, ela tem a estação própria para dar frutos. Ou seja, de repente o tempo que você está passando na sua vida, que parece ser um tempo de sequidão, um tempo de corte, um tempo que parece que as coisas não estão dando certo, parece que você não está frutificando, talvez esse tempo não seja um tempo ruim na sua vida, ou um tempo que parece que tudo vai acabar. Não, de repente o nosso jardineiro, chamado Jesus, ele está olhando para você, ele está tirando um momento para rodar você, cortar tudo aquilo que não floresce, tudo aquilo que não prospera em você. E logo, logo, você vai frutificar. De repente, parece que as coisas estão envelhecendo em você, parece que a alegria está se secando, parece que a paz está se secando, se esgotando. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus vai fazer chover na sua vida, e você vai florescer. Se você teme ao Senhor, você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. No tempo certo vai florescer, no tempo certo você vai frutificar, no tempo certo, tudo vai acontecer, e as coisas vão voltar a florescer. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe você. Tema Deus, pois você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Deus abençoe.